Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com o segundo episódio de Pokémon GO E galera, já entrou em época do Halloween, certo? E então, ó, já peguei guest, que os Pokémon, já peguei 12 guestas Ontem vocês só viram pegar um... escote, eu parece Apareceu um negócio na tela, foi rápido Então, voltando aqui pro vídeo Tá aqui os Pokémon que eu peguei, eu peguei um Meow Um Holtar, que é a avaliação do guest E um Kubona, que é isso aqui Peguei 2 Kubona e, como vocês sabem, já temos Korto Então, galera, já temos a nossa escola Aconteceu uma coisa aqui Então, quero mostrar hoje a vocês Porque já entramos, desde ontem, né? A partir das meia-noite, entrou no efeito Halloween Então... Então, aqui já entrou Vamos ver a evolução da agora pra vocês, pra vocês verem A evolução de cada um Primeiro, o nosso Korto Ó, apareceu um, apareceu um Vamos ver qual foi o Pokémon Eita, é isso aqui Ou seja, já tem É um... Esqueci o nome Mas esse aí já tem Deixa o Korto que estravando um pouquinho, galera É... Não sei, eu bora ver isso aí Deixa o Korto, vai Tem que estravar Então, vamos tentar pegar o Skull O Holt No caso aqui O Holt Holt Peguei de primeira, galera Peguei o Holt De primeira Nossa De primeira eu peguei o Holt Nossa, eu já tenho um Holt Então... Mas eu pego porque ganha coisa aí Olha os Pokémon aqui que tem pra pegar Então, galera No Brasil, em todo canto Eles já aplicaram Vários Pokémon de tipo sombrio E psíquico, parece Não sei falar direito, então Vamos no manga de mim Tá bom, agora vamos ver as avaliações Do nosso Pokémon Primeiro, o Skull Parece que tem uma evolução dela aqui Eita, galera A evolução do Skull Tá aqui, tá aqui, tá aqui Pera aí, bora ver se a gente acha Deixa eu dar uma andadinha aqui Pera aí, deixa eu ver se mesmo O Skull Não, não é É outro pouquinho Então, vamos ver a evolução do Meow Só tem duas avaliações Só tem duas avaliações Aqui, Meow E... Bora ver agora, ó Aqui O Gast, né E o Holt A evolução é o Holt Então A gente já sabe isso E essa aqui É uma pequena evolução só Só tem duas também É um Cubone Então Já é Agora vamos ver nossos índices Que eu vou ter que mostrar Aqui os índices Ó, tem os Pokéballs E os incêndios Aconteceu um acidente Eu dormindo Aconteceu Que Já parece Mas enfim Do nada Tipo assim Do nada Do nada Bora ver se o pacamos que tem Tem um Gas Tem um Holt Esse aqui eu não sei Tem um Pim Tem um Pim Agora Esse aqui é o Meow Eu botei como meu amigo Era pra botar os Compto Mas eu não sei Eu não sei se eu vou botar ele Bora ver aqui Ele tem CP29 Eu queria valorir ele Mas eu só tô com quatro Coisa Então não dá pra valorir Ó, peguei ele ontem E aqui Bora ver se tá Eu só tô pegando Tipo do Dupe sombrio Ó Um Escoto É Holt Deixa eu ver Não pode O CP dele tá muito baixo Vamos aumentar Esse CP Não é 27 Tá bom Tá ótimo 36 E o Cubone Tem um 12 E o outro 36 Mas eu acho que eu não vou querer nenhum Bora esperar sair Pokémon Deixa eu dar uma andadinha Porque é bom dar uma andadinha Pra ver se a gente acha Daqui a pouco já tá descarregando o salário Vou ter que ser rápido hoje Niiiis Vou deixar isso aqui Bora ver se Ó, eu ganhei um Um signo aparece Aqui, deixa eu ver Não tem isso Não é em mim É em mim É em mim Vai logo Tá bem travado Aqui, galera Poxa Tá bem travado Bem travado Então, galera Tchau Beijo Deixa eu só dar uma Volta a ver No salto O que eu tô falando Deixa eu só dar uma andadinha Aqui pra vocês Um negócio Que eu quero mostrar Ó, o número é 12 E Meu Ai, ganhou a medalha Entendi E aqui são as insígnias Eu acho Que é isso? Não, tá aparecendo Pokémon Chope Ah, então não tá aparecendo Ó, já não tem Aqueles dois Pokémon Mas não tá chegando nenhum Ó, já não tem